Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de Drusen. Drusen ou Drusen é a calcificação que ocorre na cabeça do nervo óptico. Então temos aqui essa tomografia sem contraste, nós temos aqui o nervo óptico de um lado e do outro e veja aqui uma calcificação aqui na parede do globo ocular, justamente na cabeça do nervo óptico. Imagem típica aí do Drusen, olha só, imagem típica, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.